Oi, meu nome é Major do Braspecial e no programa de hoje vamos voltar para uma galáxia muito distante para falar sobre Star Wars e Caçadores de Recompensa esses três encadernados, o primeiro de Star Wars e os dois primeiros do Caçadores de Recompensa desse novo momento da franquia Guerra nas Estrelas, tanto na Disney quanto na Panini eu já comentei sobre Darth Vader e a Doutora Afra, ou a Doutora Afra está num programa que eu ainda não editei que vai falar sobre toda a Doutora Afra que já foi lançada é uma das personagens que eu mais gostei, mas não é sobre ela o vídeo bem, desde que a Disney comprou os direitos de Star Wars, ela fez uma reformulação no universo eliminou várias coisas que foram criadas além dos filmes e da animação, tudo que não era as animações mais recentes e os filmes foi deixado de lado, virou aquele ser o Legends e que pode ou não voltar de uma forma ou de outra, na verdade está voltando como inspiração e algumas chupinhações bem claras para esses novos momentos, mas a transformação, a mudança do universo Star Wars para a Disney, ela meio que capengou, eu achei ela bem fraquinha não fui só eu que achou meio fraca, pelo menos nos quadrinhos, nesse primeiro momento bem, ela trouxe novos quadrinhos, ela tentou trabalhar com o universo dos personagens mais clássicos e ao fazer isso ficou presa entre filmes, ficou presa entre o Cânone e Mexível e nisso acaba que os roteiristas não tem como desenvolver grandes histórias eles estão presos nos grandes acontecimentos que são os filmes inicialmente entre Uma Nova Esperança e O Império Contra-Ataca até que chegando lá pela metade dessa trajetória as histórias começam a melhorar e tem um final até interessante, melhor que o começo o começo era do Jason Aaron e o final ele era, eu não lembro de quem que era mas eu fiz os vídeos e enfim, teve essa trajetória dentre essas revistas que foram lançadas, personagens, alguns foram criados o mais interessante foi Darth Vader do Charlie Soulio até porque era um personagem que todo mundo gostava mas tinha pouca história na verdade desenvolvida sobre ele então tinha possibilidade de trabalhar mais e é um autor que talvez soube trabalhar com essas limitações de uma forma mais interessante outra personagem é a Doutora Afra que eu falei no início, mas essa fica para outro vídeo mas então o tempo foi passando e aí chegou-se o momento de reformular de novo toda a linha não zerando, mas pulando um outro marco que seria o Império Contra-Ataca em 2020, as revistas do universo de Star Wars elas são todas canceladas, tudo que ainda tinha foi cancelado para recomeçar depois do Império Contra-Ataca num momento onde o universo está mais sombrio os rebeldes estão perdendo a batalha no final de Uma Nova Esperança tem aquele furor onde todos os rebeldes estão felizes estão vendo uma perspectiva de futuro com a destruição da Estrela da Morte o final de Império Contra-Ataca é justamente o oposto dessa esperança que parece ter morrido e é isso que a gente tem, esse novo momento quem pega os roteiros da série principal que é Star Wars é o Chad Soule que tinha trabalhado com Darth Vader no momento pré-Império Contra-Ataca e ele, como eu disse, sabe trabalhar muito bem aqui está bem divertida a história mesmo com todas as limitações toda essa prisão que existe entre dois cânones muito fortes que agora é o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi o Caçadores de Recompensa ele tem roteiro do Saks está aqui na frente Saks mas é Ethan Saks desenhos do Paolo Villanelli e cores de Arif Prianto e o Caçadores de Recompensa ele tem a mesma característica do Darth Vader se a gente pode dizer assim ou talvez com maior liberdade ainda porque não tem uma prisão tão grande da cronologia mas vamos falar sobre ele depois vamos começar com Star Wars a gente começa no mesmo momento que Darth Vader começou nesse novo Darth Vader começou com o Luke descobrindo quem que é o pai dele e tendo vários pesadelos por causa disso inicialmente ele não conta sobre o que está acontecendo só que ele perdeu a mão e foi salvo pela Princesa Leia o Han Solo ele está preso em carbonita e desapareceu com o Boba Fett e aí esse momento essa situação que tem que ser resolvida nesse primeiro momento não dá para salvar o Han Solo então eles vão atrás do que sobrou dos rebeldes descobre que os rebeldes estão sofrendo um ataque devastador pelo Império e as primeiras são seis edições que estão publicadas nesse encadernado a gente vai acompanhar basicamente dois arcos que depois vai se desprender em várias pequenas pequenas missões separadas dos personagens principais mas antes disso dá uma olhada nessa arte que bacana eles estão os rebeldes estão presos entre o Império e uma estrela e estão levando uma sova completa até que chega o Millennium Falcon e consegue ajudar eles essa primeira parte então a gente vai acompanhar essa tentativa de sobreviver a investida do Império que é completamente devastadora depois como eu disse a gente tem uma certa separação entre alguns núcleos missões específicas olha só isso daqui o que está acontecendo não vou falar o que está acontecendo leiam a história mas só para vocês verem a arte que bacana que é a composição as cores sendo saltadas elas estão explodindo para além das páginas isso acontece várias e várias vezes mas enfim inicialmente a gente tem os rebeldes tem que fugir depois o Luke ele quer voltar para a cidade das nuvens para recuperar o sabre de luz dele a Leia vai junto para tentar estudar Carbonita e o Lando ele precisa ir para ajudar a salvar um amigo dele aquele amigo cheio de coisas mecânicas um meio cibóric e no meio disso tudo com núcleos separados o Lando ninguém acredita muito nele mas tem que aceitar de certa forma acreditar que ele está trabalhando para os rebeldes agora e aí a gente vai vendo essa dinâmica o Lando vai fazer o papel do Han Solo mas de uma forma um pouquinho diferente nas edições finais a gente vai acompanhar mais a história do Luke atrás do seu passado como ou do seu futuro como Jedi tentando entender o que ele pode ser o que ele não pode ser e aqui a gente vai ver ele encontrando com uma personagem vai ter algumas lembranças dos inquisidores de Rebels vai aparecer ou pelo menos vai fazer alguma menção e também é inserida uma nova personagem ao longo dessas seis primeiras edições mas que vai fazer meio que uma contraparte da Leia uma comandante do Destroyer que se chama Legado de Tarkin que vai causar provavelmente bastante problema para os rebeldes e em especial para a Leia é legal eu não estava esperando eu ter gostado tanto e tipo bem é o Charles Soule já tinha visto ele em Darth Vader já vi ele em outros roteiros Demolidor por exemplo ele fez uma fase muito boa em Demolidor e aqui ele está mais uma vez fazendo um bom trabalho mesmo com essas limitações como eu disse limitações do grande cânone que fica esmagando a imaginação dos roteiristas então depois de Star Wars o segundo volume já está em pré-venda ou já foi vendido quando esse vídeo for ao ar depois de Star Wars a gente vai para Caçadores de Recompensas aqui a gente tem as edições 1 a 11 além de Star Wars em Pari Ascendant que é meio que o prelúdio de várias pequenas pequenas edições que vão ser de várias edições que vão ser lançadas mas o prelúdio em poucas páginas para dar essa introdução e como diz aqui a gente vai acompanhar os Caçadores de Recompensas basicamente numa esteira do sucesso do Mandaloriano não à toa o personagem principal que a gente vai acompanhar que é o Valance esse T-800 da capa que a gente já tinha visto ele foi criado lá nos anos 70 80 na primeira versão da Star Wars da Marvel antes de terminar os quadrinhos antes de terminar os filmes clássicos que eram publicados os quadrinhos pela Marvel num universo expandido paralelo nessa época o personagem foi criado lá tem ligação com Han Solo foi retomado agora recentemente naquela minissérie Alvo Vader que eu já comentei aqui que funciona até como prelúdio para esses caçadores de recompensa e o personagem é o protagonista dessa história a gente vai acompanhar principalmente ele que inicialmente está caçando a ex-chefe que por sua vez é caçado por todos seus ex-colegas de trabalho e com muito tiro explosão e uma participação especial relâmpago da Doutora Afra a gente tem uma história completamente frenética de correria pela galáxia indo um gato e rato indo um atrás do outro onde a gente não pode se apegar muito a personagens o Valence é o protagonista mas vários outros vão sendo perdidos pelo caminho o segundo volume ele é consequência direta desse primeiro então a gente tem arcos que não são necessariamente fechados como normalmente a gente acompanha mas um arco um arco contínuo por exemplo as duas primeiras edições do segundo volume ele vai basicamente encerrar o primeiro confronto que o Valence vai ter de encontro de reencontro com a sua ex-chefe uma personagem que vai virar uma carga humana que ele tem que carregar e tem que proteger e no fim ele deixa com os rebeldes amigos dele e aí na edição seguinte a gente começa uma nova uma nova aventura tentando proteger essa essa personagem que pode acabar com a guerra entre os clãs de mercenários que existem na galáxia e o Valence tendo que salvar outro grupo de rebeldes que está preso numa nave que está em uma nave que está boiando no espaço sem motor aconteceu alguma coisa e ela é atacada por piratas piratas que fazem referência a um pirata agora esqueci o nome fugiu até é mencionado aqui mas um pirata que aparece em rebeldes que era bem fazia várias participações especiais ao longo da animação de rebeldes é bem quem não assiste as animações eu acho que vale bastante a pena é uma história tanto o clone wars quanto o rebeldes principalmente são duas 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 séries muito boas que vão trazer personagens sensacionais e tem também a resistance acho que é a última animação ela é mais fraquinha ela é mais infantil mas eu também gostei dela embora também se passe mais pra frente mais próximo dos filmes da trilogia mais recente olha só um pouquinho da arte desse segundo volume é a mesma equipe criativa e o final desse vai indicar vai apontar para o próximo encadernado que é o primeiro crossover a primeira mega saga do cenário de Star Wars desse novo momento do cenário de Star Wars que é a guerra dos caçadores de recompensa ele vai pegar o terceiro encadernado tanto de caçadores de recompensa como o terceiro encadernado de Star Wars e se eu não me engano também com o Darth Vader vai ter envolvimento na série na série dele então é um grande é um grande crossover que vai acontecer com todo mundo e bem eu estou gostando bastante eu posso dizer que esse segundo momento de Star Wars na Marvel ele está muito mais interessante muito mais legal desde o início e de uma forma mais total do que o início lá em 2015 e bem eu vou continuar com todos eles ainda mais agradecendo que a Panini está com preço mais alto encareceu pra caramba mas pelo menos é capa cartonada não é aquelas capas duras que esse encadernado que está R$27,90 por exemplo que é o volume 2 128 páginas se fosse em capa dura ia estar R$60 e eu ia abandonar Star Wars em quadrinhos definitivamente só pegando em promoção e aquela coisa promoção sempre desanima você ter que depender de promoção pra comprar quer dizer que você não você tem que querer muito aquela revista mas enfim não vou falar sobre preços eu já falo isso já reclamo muitas e muitas vezes eu queria comentar essas três edições que eu gostei bastante eu pra quem gosta de Star Wars acho que vale bastante a pena e eu quero saber de vocês vocês estão acompanhando esse novo universo Star Wars gostam ou não gostam tem o canal do Lourenço Fatos 21 é um canal pequeno tem poucos seguidores mas ele está comentando tudo de Star Wars assim como eu estou comentando mas ele comenta de uma forma mais rápida não espera chegar juntar encadernados e tal então eu acho que os programas que eu faço Star Wars meio que conversam com o Lourenço do Fatos 21 então entra lá dá uma olhada no que ele está falando das revistas que é outro viciado em Star Wars já fiz vídeos com ele lá em 2016 sobre os livros e tal enfim vez ou outra ele está no Fortaleza Quântica e eu quero que vocês comentem gostam ou não gostam estão acompanhando ou não estão tiveram vontade de ver essa coisa completamente frenética os dois as duas séries são completamente frenéticas uma ação desenfreada atrás da outra comenta aqui a gente conversa comentários curtam o vídeo assine o canal se desculpa do preço do Facebook me sigam no Instagram no Rúpera Estogar onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu amigos meus como o próprio Lorenzo do Fatos 21 de vez em quando está aí quem está sempre é o Rafael do Multiverso 38 a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas faz listas e são sempre programas atemporais mesmo que a gente fale sobre um episódio específico vamos falar por exemplo sobre o What If que é a série da Marvel que teve nove nove episódios mas a gente fala sobre o What If dentro do universo Marvel que tem desde os anos 70 pelo menos ainda não fiz a pesquisa sobre isso eu vou gravar quando esse programa for ao ar ele já vai ter sido gravado mas por enquanto eu ainda vou gravar e eu não pesquisei se ele começou nos anos 60 ou só nos anos 70 o What If e a gente vai comentar sobre os quadrinhos também então todos os programas do Fortaleza Quântica fazem algumas recomendações que são atemporais que vale a pena assistir entram procurem no Spotify procurem no Courage e a gente conversa por todos esses locais possíveis a gente se vê então no próximo episódio até mais e bons quadrinhos tchau